Colete refletivo, capacete com adesivo, caixa padronizada para transporte de carga, protetor de moto conhecido como mata-cachorro e antena-corta-pipa. Equipamentos indispensáveis para quem exerce a profissão de moto-fretista e que desde fevereiro vem sendo fiscalizados com mais rigor pela polícia. As infrações variam de infração leve e gravíssima, então dependendo da situação em que o condutor não atende a regulamentação do CONTRAN, ele aplicado essa penalidade de multa, ao qual correspondente a infração que o policial militar rodoviário detectou no momento da abordagem. Além disso, quem trabalha como moto-fretista precisa estar cadastrado na prefeitura. O problema é que aqui em Santa Catarina apenas nove municípios regulamentaram a profissão. O restante continua com os motoboys na clandestinidade. É por isso que o DETRAN e a Federação Catarinense dos Municípios promoveram um encontro estadual para discutir a regulamentação das atividades dos moto-taxistas e moto-fretistas no Estado, uma exigência do Controle Nacional de Trânsito. O evento reuniu 83 participantes entre condutores, prefeitos, procuradores e diretores de trânsito municipal. Para dirimir as dúvidas existentes não só no setor específico mototáxi e moto-frete, mas nos órgãos de fiscalização e no próprio município, que tem que regulamentar a atividade deste profissional e muitos ainda não fizeram. O objetivo da FECAM é regulamentar essas atividades, junto aos municípios, órgãos, departamentos de trânsito e demonstrar a importância através desse curso que nós estamos fomentando. Na Grande Florianópolis são 2.500 moto-fretistas, porém apenas 20% estão cadastrados. Eles enfrentam problemas com relação à falta de vagas em cursos de direção e reclamam da deficiência na comunicação entre o DETRAN e os órgãos municipais para regularizar as motos. O prazo já foi dado 3 anos para que os municípios se adequassem e não se adequaram. Então o que a gente traz? A gente traz o manual de instrução e as ferramentas necessárias para que a máquina funcione.